Aqui já tem um pedinho burro Aqui já disse Estou filmando A tia não está ajeitando não A tia está tirando só as garrafas e aguando E o pai colocando o pé da celula, aqui o pé de graviola O pé de graviola E lá o pai Ele dizendo que essa carreira aqui é doce É o que? Olha aqui, o pé de a celula A celula, o que eu trouxe não pegou? A celula é doce Quando chegar eu faço a celula Vamos Vamos O pé de engulho O pé de engulho está grande Olha lá O pé de engulho Cadê o bicho? Ele lembra no bicho? Eu acho que ele vai pegar ele Eu agora embebebei ele, mas se chover, ele embebeará mais o resto Esse aqui pegou, não foi tia? Porque o pé de pinha, ele já tava mesmo pegado o pé de graviola Agora esse tava pingando tia Agora ele pega mais agora Coloca lá no outro lado Agora ele vai pegar mais um monte Tive esses nátis grandes aqui É, esses nátis grandes E aí, Rian, beleza? A chuva A chuva A chuva A chuva